Vamos nessa! O tempo tá bom aqui no King Power Stadium em Leicester. A bola já vai rolar. Meu nome é Gustavo Villani e aqui na cabine ao meu lado, Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. É Leicester City contra Manchester United. Vamos ver qual a proposta dos times para o jogo de hoje. Mesmo esquema defensivos podem oferecer um jogo mais intenso. Me incomoda só quando a bola fica lá no meio, quando o jogo é mais truncado, sem muitas chances de gol. Escanteio confirmado. Bola direto, viaja para a área. Chega o goleiro, tira de soco o escanteio. Madson. Ricardo Pereira. Bola batida para o gol. Defendeu. Atenção tá em jogo. Bruno Fernandes. Fred. Avança com opção por ali. Olha que bola enfiada. Bateu, olha o gol. Gol. De um jogo que começa eletrizante, emocionante. Eles abrem o placar. Nesse lance aí, foi quase uma tabelinha de pelada. E o Cristiano Ronaldo fez a leitura correta da jogada. Arriscou direto, dali mesmo. E acertou uma bela finalização. Número 7, Cristiano Ronaldo. Madson. Tilemas. Ricardo Pereira. Dá para alçar a bola na área. Esse é Tilemas. Mandou. Na boca do gol. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Cara a cara para empatar. Defendeu. O inacreditável que faz o goleiro. Que ponte. Bateu. Vem o escanteio na área. Madson recebe. Bela defesa. A bola tinha endereço. Sai pela linha de fundo. Escanteio. Bateu o escanteio. Corta o cruzamento. Mas não afasta o perigo. Fica na marcação. Vacilo do United. Bola interceptada. Está livre. Pode descer pelo lado. James Vardy com ela. Olha o gol de empate. Pegou. Tem rebote. Rashford. Cristiano Ronaldo com a bola. Bruno Fernandes. Gol! Domem United! Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E aí ele arriscou um belo chute colocado. E foi muito feliz. Vilanê. O passe para na marcação. Cristiano Ronaldo. Bloqueio preciso. Recupera. Dividida precisa. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Ricardo Pereira. Arremesso no ataque. Madison. Interceptado. Era bom o lance. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Madison. Arriscou o lançamento por cima. Madison recebe. A chance para voltar para o jogo. Defendeu o Dejea. A torcida se animou com esse escanteio. Eles querem diminuir a diferença no placar. É agora. Para o batida. Apita o árbitro. É só o primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Vitória parcial do Manchester United. O Manchester United perde a posse da bola. Passa errado. Vardy. Toca. Trabalha a bola. Esse é o Leicester. Segue atrás no placar. Tava na bola o Dejea. Aaron Wan-Bissaka. Cristiano Ronaldo. E a falta para o Manchester United. Tira a bola por cima do travessão. Escanteio. Mostrou que sabe se posicionar. Foi bem. O goleiro pegou uma cobrança direta para o gol. Cobrança de falta que podia ter entrado. Bela defesa. Sancho. Porta fechada. Carimba. Bola cruzada para o Cristiano Ronaldo. Cruzamento para trás. CR7. Gol. Gol. Gol para ampliar a vantagem. Eles seguem na frente. Gol. É, Villani. Ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo. Acho que ele até tentou mandar a bola para longe. Mas errou feio. E aí no lance seguinte, sai o gol adversário. Falha feia. Cristiano Ronaldo. Chilhemaz. James Madson. Vardy. N.D.D. Ricardo Pereira. Alivia a defesa como dá. Chegou bem. Recupera a posse no meio. Chilhemaz. J.B. Vardy. Que bola enfiada. Mais uma defesa na conta. Mostrando que está em forma. Pogba. Toma. Na boa. Só a bola. O Lester desce para o ataque. Calbote tira a bola. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Rashford. Fez o corte para dentro. Gol. Gol. Onde o ataque ágil. Rápido. Portal. Que contra-golpe foi esse, Caio. Contra-ataque perfeito, vilãe. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Engolidos em campo. Torcedor está sentindo o baque da arquibancada. O time está entregue. Clima de velório mesmo. Mas a torcida podia tentar puxar a reação. Jamie Vardy. Ricardo Pereira. Praet. Madson. A bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. Os técnicos colocam o sangue novo no jogo. Baile. Irrepreensível. O placar do jogo aponta, Caio. Falta pouco para o fim. E pra mim, o jogo já está decidido, vilãe. O Manchester United fez uma grande apresentação hoje. E merece comemorar essa vitória. Teremos mais três minutos pra bola parar de rolar. O Leicester vem pro ataque. O Leicester. NTT. Johnny Evans. Termina o jogo. O Manchester United.